Bem, então para mais um vídeo já aqui vai ser Apertar o macaxeiro aqui, o anel feijão de arranca aqui Fazer os leirões, a gente está aqui A gente está apertando essas macaxeiras aqui, já está aqui gente As manivas já, agora aqui eu vou só fazer assim Ligeiro aqui, já está enrolado de almato Isso é fazendo assim E vai ficar bom demais Dá uma trabalha boa aqui para mostrar para você como é ficar aqui Então a terra já está bem adubada já aqui, graças a Deus Vai ficar bom demais aqui nessa plantação de macaxeiro Bem, já fiz essa carreira já aqui Olha o leirão aí Ficando bom demais Aí depois gente, essa carreira que tem de macaxeiro aqui Subindo aqui, que é perto das bananeiras Aí quando eu arrancar ela, esse leirão não vou apertar mais Vou apertar outra aqui Vai ficar mais ou menos um metro e meio das macaxeiras Para a carreira de bananeiras, vai ficar melhor Eu estou vendo aí que ela está meio atrapalhada aí, a bananeira Por causa das macaxeiras cresceram muito gente Aí graças a Deus, está bom demais E assim, está se ajeitando né Essa ali, como eu já falei gente, ali para o meu apontar as macaxeiras Não ficaram nem na metade desse tamanho aí Dessas macaxeiras aí né E hoje em dia graças a Deus, está show de bola Está bom demais E aqui, estou no rojão aqui Terrinha fofinha né E você vai fazendo assim gente Já está enralado com o mato aqui já Não dá muito trabalho mais né Fica bom demais aqui ó Agora você está cortando aqui as macaxeiras da maníva Mostra de pertinho aí Vendo aí É assim gente ó Isso aqui ó Uma Uda de macaxeira tem que ser assim ó Dossona Porque aqui a gente sabe que vai vingar né Vai botar coisas boas Não pode a plantar muito fininha Foi onde primeiro Eu não escolhia para plantar A semente da Das macaxeiras As maníva né Que as maníva Eu botava de todo jeito Era fina, era grossa Era fina, era grossa Era todo jeito, era olho Era tudo Foi assim não dava certo né Aí com o tempo Vai pegando experiência Vai pegando o jeito da coisa E vai ficando assim Bom demais a gente está aí Bem então aqui ó Fazendo aqui o quarto de verão né E aqui em cima a gente tem aqui ó Fica lagado assim tá vendo ó Cheio de água Mas aqui eu vi se está só uma levada aqui Fundo aqui ó Para tirar saio daqui né Quando chover Mais um pouquinho Fica cheitinho aqui ó E aqui ó Qualquer coisa depois eu vou falar Pessoal Deixo mais fundo aqui No meio da carreira aqui né Aí eu faço uma levada para cá Para o meio E outra para cá Caindo assim com o meio né Aí faço só uma levada aqui Descendo aqui no meio das Dozão de macaxe Fica bom Para não trabalhar tanto Fazendo as levadas mais fundas né Essa parte de cima E aqui fica bom demais Agora eu estou ajeitando aqui Sempre vai ser assim Está vendo aqui ó Vamos plantar setenta centímetros de um Mais ou menos de um para o outro Sempre deixando aqui gente Mostra aqui pertinho aqui Sempre deixando esse oinho aqui Mostra aqui Está vendo aqui ó Fora aqui ó Está vendo como estou deixando aqui ó Porque aqui o centro não vai nascer Porque está o inverno agora né No verão não Está no inverno E aí a gente vai nascer Rápido demais Então aqui ó Quando ela é no verão Como eu falei nos vídeos Porque a gente está plantando macaxeira A gente cobre ela todinha Porque protege né Aqui a gema dela Aqui ó Protege isso aqui ó Porque ela vai demorar mais Para nascer mais nasce Nasce na medida No verão né E no inverno vai ficar assim ó Vai ficar com as bolas aqui Aqui sobrou duas aqui ó Vai sobrar muito aqui ó Essa minha um pouco Bem estreita aqui ó É mas tem que ser mais largo um pouquinho Tem que plantar mais largo Está bom demais aqui ó Bem gente A Rosa manda fazer aqui uma medida Para ela apertar Para ela ficar melhor Para ela fazer isso aqui ó Vamos aqui mesmo para cá Agora aqui ela vai pegar assim Está vendo gente Aqui ó Daqui do biquinho aqui ó Da muda aqui ó E já vem para aqui ó Aí ela já planta aqui na frente Está vendo ó Vai ficar uma largura boa Está vendo aqui? Bota aqui ó Está vendo? E aqui vem para frente Aí aqui ó De frente aqui ó Está vendo? Vai ficar uma largura boa né Para ficar melhor para a gente Aprentar e ela botar mais Macaxilha firme e forte aqui Pronto Vamos voltar para ali gente Vamos Terminar a última carreira ali A Rosa vai subir aqui ó Aprentando Já como eu falei Já saiu aqui já Quatro carreiras Vou terminar a carreira Para ficar aqui fora Veja gente Estou terminando já aqui ó Terminando o rolerão agora Agora vou apertar a Rosa Cadê uma plantada boa? Aqui já? A plantou o rolerão aqui já gente ó A plantada agora Vou pegar daqui agora Ela vai semear ali ó O último que eu já fiz ali Vou começar a planta agora aqui para limpar a carreira aqui, para levar a veia larga, como falei para vocês já, para que ela bota a mágica melhor. E é para a gente limpar com o enxado, né? Aqui é que vai dar uma macaxeira melhor, vai devolver melhor, né? Vai nascer aquela muda melhor, quando a gente aperta uma lavura boa, ela já nasce diferente de uma, vamos dizer assim, de uma planta que a gente vai plantar já fraca, né? De uma lavoura que a gente vai plantar um grão de milho, já aquele chuchinho, vai nesses mirradinhos, quando aquele maior já nasce mais forte já, e assim a gente vai percebendo que as coisas vão melhorar um pouquinho quando a gente vai pegando o jeito, né? E assim a gente vai. Bem, terminando já aqui, ó, vou apertar aqui o nosso subsistente de macaxeira, graças a Deus, é cinco carreiras de macaxeira, mas carreira comprida, né, gente? Se der uma boa macaxeira, vai dar para render um pouquinho aqui as macaxeiras. Agora, gente, eu vou terminar aqui, agora está na mão de Deus, depois eu venho aqui dar uma limpa, na primeira limpa eu já boto um adubo, e aqui vai ficar demais, ficar bom demais para os nossos macaxeira, nossa roça aqui. Agora eu vou para casa, hein? Vou limpar lá a frente de casa lá, tem um cantinho lá, eu estou com vontade de limpar ele, para quando eu for cortar com a máquina lá, a frente da casa, que tem um bato lá, né? Está tudo misturado lá, o pé de galho também arrancado, que é muito duro para cortar com a máquina, que a máquina é fraquinha. Aí eu vou para lá, agora eu vou dar uma limpadada, mostrar para vocês lá como é que fica lá, tá certo? Vamos descer para lá para casa. Aqui tem esse pedacinho aqui, ó, que está no mato aqui, que aqui é o paeirão do rio. A gente tem lá na frente, está vendo? Eu vou ver se deu uma limpadinha aqui, porque aqui não faz para a gente cortar na máquina, que ela é fraquinha. Depois de outra hora eu vou arrancar um pé de galinha que está em cima do paeirão do rio, aqui o rio lá em cima, do lado, e aqui o paeirão. Eu vou dar uma limpadinha para cima, para baixo aqui, para ficar melhor. Tem esse pé de jaca aí, tem um pé de guapa aqui, tem um pé de mangal na frente. E lá na frente tem um pézinho de... Carambola. Carambola, né? É. Depois eu vou dar uma limpadinha aqui, fica melhor na frente da casa, né? Depois eu vou passar a máquina, está limpinha aqui, fica melhor. Aqui, estou aqui para a trabalhada. Vou passar a parte de gente ali para ficar de jaca ali. Depois eu vou tirar um pouquinho para cima e vou dar para lá. É igual eu vou dar um pedacinho aqui. Aqui, para cá ali. Fica tudo limpinho aqui. E a máquinazinha não corta, como já falei, né? Esse aqui mesmo, ó. Que é baibã. Isso aqui é uma bucha. Quando pega o fio da máquina, aí engancha e arranca com tudo. Aí quebra. A gente perde o fio da máquina todinho. Porque ela solta por dentro. Ela solta por dentro todinho. Enrolando isso aí, ó. Aí a gente perde todinho, quebra todinho. E aqui fica bom demais. Tem um limpinho aqui nessa parte aqui. Fica bom demais. A gente não ajeita aqui. Pra ficar tudo bonito. E não ajeita mais mato, como a gente está juntando hoje. Aqui também, gente. Ficava bonito demais. Ficava lindo mesmo para cá. Ficava bom, né? Um pouco para cá. Só para como é que caiu. Que ela está fora. Choveu. Aí aqui ficava retado. Ficava fecha um tanquezinho aqui, ó. Aqui. Ficaria fecha aqui. Pertinho de cá. Na frente de casa. Fazia um paredão firme. E aqui já fizia de paredão. Fecha um tanquezinho aqui, ó. E aqui para baixo, né? Botar o cimento bem forte aqui. Ficava bom demais. Quem sabe um dia. A gente não mostre essa... Essa maravilha aqui a vocês. Quem sabe. Esse negócio é só entregar na mão de Deus. Como sempre eu faço. Tudo que a gente fazer. Entregar na mão de Deus. Pode demorar. Mas um dia você consegue. Um dia você chega lá. Vai ter fé. Tem fé em trabalhar, né? Porque se você... Ficar só pedindo. Só pedindo. Não trabalhar. Também você não vai ter as coisas, né? Vamos... Agradecer a Deus pela saúde. Pelo trabalho que a gente consegue fazer. Mas isso é só falta. E ficar lá só sentado. Pedindo. Meu Deus, me dê. Meu Deus, me dê. Isso aí não vai acontecer, né? Tem que dar as forças. Da corral para você trabalhar. Saúde para você trabalhar. Aqui. Tem um monte de raizinho aqui, mas... Aqui é só. De engar? É, que vem aqui com o nala. Aqui raiz de agro. De engar. Não. Do pé de goiado, na frente. Dengar? Dengar, é. Aí chegamos no pé de goiado, é amarelinha. O que é? Aqui, raiz de pé de goiado. Esse aqui foi o jeito de pegar engar. Eita! A raiz de pé de jaca é vermelha. Aí que vem aqui. É mais fundo. Mostra aqui, lá. A raiz de pé de jaca é assim. ainda não tem raizinho do peijaco aqui, tá vendo? olha aqui a raizinho do peijaco também, como é vermelhinho aqui, tá vendo? ainda não tem raizinho aqui por cima, tá vendo? a raiz do peijaco é vermelha, aquela vermelhinha bem, já vem aqui já, tá limpando, ó o peito de manga aqui, ó isso aqui é o peito de manga de espada, gente já botou dois anos já aqui, ó vem botando manga, graças a Deus é uma manga muito boa mostra pra lá e o peijaco ali, ó gente, tem que ir mais um deles e botando, ó como ele tá, ó acabou de ir mais, graças a Deus aqui em cima, gente, ó interior da parede do rio já aqui, ó e aqui dá pra passar com a máquina depois eu vou conseguir esse daqui, ó se vai bando aqui, senão tem que pede o cordão, como já falei o nalho, né e agora terminando aqui, gente, ó terminando não, eu tô aqui, ó vou puxar pra cá vamos limpar aqui pra cá pra ficar aqui o finalzinho já vem aqui no rojão já aqui, ó tem umas pedras aqui, gente, ó então que bom, né, pra fazer uma mesinha passar um dia de domingo e eu quero mostrar aqui um negócio pra vocês aqui, ó olha pra aqui, gente que carambola show de bola aqui, ó olha pra aqui o tamanho dessa carambola, gente olha o tamanho, e aqui ainda tem mais, ó olha, o tamanho aqui da carambola é grandona mesmo, né vem pra cá, pra mostrar o pessoal aqui desprezado aqui, gente vem pra aqui, ó olha o tamanho, tá quase um quilo olha essa outra grandona, né deixa eu tirar essa daqui pra eu provar, né vai, prova se ela é doce olha que tamanho, gente, aqui é docinha? é docinha, mano foi de bola olha essa daqui da parte é um palmo humm o tempo só joga, gente sabe o pipoco pra lá pra baixo eu vou terminar aqui, gente, ó eu vou limpar aqui, ó mostra pra lá que tá ficando tem mais lá ficando aí depois eu vim, eu vou passar a máquina aqui em cima, ó mostra em cima aqui mostra daí mesmo vem pra ele vir aí e passa por cima vou comer minha carambola aqui pra eu terminar aqui, gente, ó tá tudo limpinho aqui, ó pra eu limpar a carambola pôr aí o que tem ali, ó bate o pé de jaco vou dar uma limpar também lá aí terminei de limpar já aqui, ó tudo bonitinho aqui agora a gente pode chegar aqui subindo essa pedra é uma carambola, né? quando tem aqui, gente, ó tá muito demais agora os meninos vão comer, né? vão, vão, agora tá feito o caminho olha, como ficou pra lá, tá vendo? comei demais, gente agora só vou só, gente, agora depois vai limpar o parede não tô recortando esse lá de cima pra ficar tudo bonitinho e agora vou limpar ali debaixo tem ali que tá cheio de mato também vou pra lá agora bem, gente, é aqui esse pedacinho aqui, tá vendo? tá cheio de mato aqui vou pegar vou limpar ele aqui todinha aqui vou puxar o mato pra cá tirar essa balaneira velha daqui também vai pra gente cercar daqui a gente tá botando mais cachos que prestem deixar esse pé de manga que é muito bom aqui, gente esse pé de manga aqui depois vou podar ele ele tá botando muitos galhos aqui por cima dos outros aqui esse é o pé de manga rosa muito bom esse pé de manga rosa deixei isso aí, ó tinha um, não foi negar que eu comi foi e agora tem um pé de jaquinha aqui, ó daqui mais uns dias tem jaca graças a Deus e aqui, eu vou começar aqui, ó começar aqui pra gente lá no padabu aqui esse pé de manga aqui, ó é daqui, vou tirar e vou levar pra outro canso aqui o pé de manga aqui, ó pra ele tá bonitinho, tá vendo? aí vou levar ele lá pra cima deixa eu lavar uma linha velha daqui, ó pra ter uma canada pra ter cercado aqui, ó vou deixar tudo bem aqui, ó pedacinho aqui então, pra ver que parado tem um pedacinho aqui, ó tá vendo que fica tá vendo? tá vendo? tá vendo, já tem um rinho bem, vem vem bem gente, já estou aqui, já entrei esse pedacinho já aqui, ó agora esse aqui é um pé de margaridão, gente então, ó isso aqui, ó aí vou tirar, a gente tem muito ali na nossa horta ali, na nossa roça tem muito lá se a gente quiser fazer um arpudo aí vai ter muita cuidado depois eu vou cortar essa coisa aqui pra fazer fazer uma coisa palhinhando aqui em cima da cesta aqui depois eu vou tirar essas galinhas mais fininhas aqui aí vai ficar bom demais se a gente quiser plantar mais galinhas lá na nossa roça tem muito tem uma carreira bem grande lá acho que já mostrei pra vocês lá um um vídeo já mas tem demais, né? essa aqui depois a gente vem cortar aqui fazer umas varas pro engano essa é a melhor a gente fazer logo já que tá com a mão na massa, né? faz algo que tá aqui, ó pronto já não mas tarde já tá só tirado de lá pra fazer pronto, tá aí aí pega só que tá ficando tá ficando tudo escuro e agora não agora a gente tem espaço pra gente pegar limpar de novo a gente já porque também aqui é tempo ventre tempo que é pouco pra gente aqui na roça aqui tá tudo tem esse matinho aqui aqui tá bom demais a terra tá bem bem adubada por causa das folhas de pé de manga de pé de fruta ó terra adubada a terra tá fofa a terra aqui ó a gente chegou aqui tudo isso aqui era uma terra dura tudo e eu deixei aqui ó pra começar não tinha nada disso aqui, né? não tinha nada só era capinha só era capinha a gente começou eu comecei aqui um pouquinho graças a Deus tá aceitando então um fio show de bola aqui tem uma manga lá em cima mas talvez tá toda enferrujada sei que ainda nela por causa da chuva bem, terminei já aqui ó graças a Deus essa partezinha de lá depois eu vou ajeitar lá pra gente tá limpar não vai ajudar a limpar lá o mateio de fruta pra gente ficar pra lá o mateio de fruta tem um capinha lá mostra pra lá o capinho aí depois eu vou ajeitar pra gente tá limpar até lá em cima fazer uma cerquinha ficar bom demais e essa parte aqui tá bom gente a máquina costa e matinha aqui na hora tranquila a máquina que é um mato muito molinho aí depois eu vou a limpar ali ao redor ali pra ficar melhor pra gente aqui a limpar essa parte daqui tá vendo? ficou bom demais aí depois eu vou arrancar um barbando que tem em cima no parede do rio porque ele estraga muito o cordão o fio da máquina né que ela é fraca não tem muita rotação pra cortar esse barbando que ele é uma bucha aí depois eu vou ajeitar vou tirar esse pra depois me cortar com a maquinazinha aí ficar bonito demais aí que foi em Deus bem isso aqui é uma ouvir pra vocês mostrando lá o pranto de macaxeira né lá do outro lado e ali por isso aqui ó ficou bonito demais graças a Deus bem isso aqui é uma ouvir pra você mais uma vez agradecendo todos vocês que estão chegando no nosso canal muito obrigado de coração que Deus abençoe todos vocês fica todos com Deus e até o próximo vídeo tchau fica com Deus